Hoje vocês vão conhecer uma das, se não a mais famosa lenda urbana de todo o Japão. Reza a lenda que devemos ter muito cuidado ao sair nas ruas japonesas depois da meia-noite, pois caso contrário, vocês terão grandes chances de dar de cara com a tão temida Kuchisaki Onna. E acreditem, vocês não vão querer se encontrar com ela, porque uma vez diante dessa criatura assustadora, quase não há escapatória. Turma, essa é uma das poucas lendas que me fizeram sentir medo. A Kuchisaki Onna é também muito conhecida na língua portuguesa como a Mulher da Boca Cortada. É uma entidade maligna, temida em todo o Japão. Além de ser uma famosa lenda urbana, está muito presente na cultura pop e nerd, sendo muitas vezes representada em animes, mangás, filmes, séries e livros. E aí turma, querem conhecer tudo sobre essa assustadora criatura maligna? Então deixem o like neste vídeo e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny, e sejam todos bem-vindos ao canal Mistérium TV. Música Música Episódio de hoje, Kuchisaki Onna, a Mulher da Boca Cortada Saudações, turma dos mistérios. Tudo bem com vocês, meus amigos? Essa criatura é muitas vezes mostrada como sendo uma linda e jovem mulher, aparentando ter entre 20 e 25 anos. Ela é alta, de longos cabelos negros, geralmente vestindo um sobretudo, variando as cores entre vermelho ou bege. Ou ela está com vestes brancas, e tendo sempre a parte inferior de seu rosto, coberta por uma máscara cirúrgica. Para quem não sabe, muitos japoneses têm o costume de usar essa máscara para evitar contraírem gripe ou outras doenças contagiosas. Porém, turma, a sua principal característica, como seu próprio nome diz, é que por trás de sua máscara cirúrgica, a entidade esconde uma horrenda boca cortada e deformada, cujo enorme corte se estende de orelha a orelha. Algumas versões também descrevem que Kushisaki Onna também possui horripilantes dentes afiados e serrilhados, que são muitas vezes exibidos quando ela exibe um sorriso aterrorizante em seu rosto. Porém, turma, em alguns lugares, ambas as versões da história são difundidas ao mesmo tempo, o que gera muito medo em algumas crianças e adolescentes, e até em alguns adultos. Turma, a versão mais famosa das aparições de Kushisaki Onna, Era de que se alguém tivesse tamanha audácia de se aventurar pelas ruas japonesas, depois da meia-noite, essa pessoa certamente não demorará muito para ficar cara a cara com ela. E logo após se encontrar frente a frente com a entidade, ela irá lhe fazer a seguinte pergunta, Watashi Kirei, que em português significa Eu sou bonita? Na língua japonesa, a palavra Kirei significa bonita, enquanto a palavra Kirei é o imperativo do verbo cortar, fazendo ambas as palavras produzirem sons parecidos. Se sua resposta for não, ela imediatamente cortará sua cabeça, utilizando uma enorme tesoura, ou outros objetos cortantes, como uma foice, uma navalha, um podão de jardinagem, até mesmo uma faca ou machado, entre outros tipos de objetos cortantes que utilizam lâminas. Porém, se a sua resposta for sim, Kushisaki Onna logo irá tirar sua máscara, revelando então sua enorme boca cortada e deformada. E quando se chega nesse momento, você infelizmente não terá mais escapatória. Logo após tirar sua máscara, Kushisaki lhe fará a mesma pergunta. Eu sou bonita? Agora, se sua resposta for sim, ela cortará sua boca igual a dela. E se sua resposta for não, utilizando sua enorme tesoura, ela lhe partirá ao meio. E se tentar fugir, ela irá lhe perseguir incansavelmente. E quando você estiver pensando que está fugindo dela, que ela está bem longe, ela se teleportará para sua frente inúmeras vezes. E não irá parar até enfim lhe alcançar. Outra versão das aparições da entidade, é que Kushisaki Onna costuma se revelar para crianças e jovens, logo após suas saídas da escola. Porém, diferente da primeira versão, essa versão possui sim, uma forma de escapar da criatura. Logo após Kushisaki Onna retirar sua máscara, e lhe fazer a mesma pergunta, eu sou bonita? Você poderá responder o seguinte, você é mais ou menos bonita. Assim, deixando Kushisaki Onna confusa, lhe dando tempo suficiente para escapar. Outras formas de escapar dos ataques de Kushisaki, é simplesmente portando algum doce, já que a entidade teria um grande apreço por doces. Principalmente, Bekouami, que é um tipo de pirulito feito com açúcar queimado, ou Kuruami, um tipo de bala preta de açúcar mascavo. E também, pelo famoso pirulito de marca espanhola, Chupa Chups, que também é muito comercializado no Japão, e no mundo inteiro. Se, por acaso, ocorresse um encontro com essa entidade, e você estivesse portando algum desses doces, você poderia lhes oferecer à entidade o doce. E enquanto a mesma se delicia, você terá tempo suficiente para escapar. Outra forma de escapar de Kushisaki Onna, é gritando três vezes a palavra, POMADO. Sendo esse um produto capilar feito com bilhantina, e pelo qual a entidade possui grande repulsa, causando-lhe uma crise de histeria. E durante esse estado, você terá tempo suficiente para escapar do local. Origem. Existem várias histórias de origem sobre esse famoso Yokai. E eu vou contar pra vocês a minha versão favorita, e também a mais assustadora. E por mais que tudo aparentemente seja uma lenda, essa história parece ser bem convincente, convenhamos. Mas antes, se vocês estiverem gostando, deixem o like neste vídeo para ajudar o canal. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal, para não perder nenhum dos vídeos que posto toda semana. Ok, turma? Então vamos à história. Kushisaki Onna, teria sido a esposa de um samurai muito respeitado e temido na vila onde viviam. Além de também ser um homem muito violento, ciumento e possessivo. Porém, apesar de ser fortemente respeitado pelos demais habitantes do vilarejo, nenhum homem era capaz de resistir aos encantos da beleza da esposa do temido samurai. Tô vendo que vai ter um monte de talarico nessa história. Apesar do comportamento violento e impulsivo do seu marido, Kushisaki Onna o amava imensamente e incondicionalmente. Em um certo tempo, seu marido e todos os seus soldados partiriam para a guerra. Já deixaram claro a todos os habitantes do vilarejo que, mesmo vitoriosos, permaneceriam um longo tempo longe de casa. Vários meses se passaram desde a partida de seu marido e de seu exército. E Kushisaki foi ficando cada vez mais triste e solitária. Pois nem mesmo tinha certeza se seu marido sobreviver à guerra. Até que certa vez, Kushisaki Onna acabou por se apaixonar por um jovem rapaz de seu vilarejo. Por quem acabou por iniciar um romance secreto entre os dois. E devido a sua tamanha paixão pelo rapaz, Kushisaki Onna nem se deu conta do retorno de seu marido da guerra. Que por fim, acabou por flagrar os dois amantes juntos. E também descobrir o romance secreto deles. Enlouquecido de raiva e ódio, e usando uma espada katana, o samurai acaba por assassinar o jovem rapaz. E logo em seguida, corta a boca de sua esposa de orelha a orelha, dando-lhe então a impressão de um macabro e horripilante sorriso. Depois de cometer tal ato, o samurai então grita para sua esposa, quem lhe achará bonita agora? Sentindo-se envergonhada e humilhada, turma, Kushisaki então acaba por cometer suicídio, utilizando o antigo ritual suicida do Sepupu. Logo após sua morte, ela acaba por se tornar um yokai. E um certo tempo depois de sua morte, seu ex-marido foi encontrado morto com sua garganta e sua boca cortada de orelha a orelha, assim como fizera com sua antiga esposa. O Kushisaki Yona então jura vingança contra a humanidade e passa a vagar pelas madrugadas nas ruas japonesas, fazendo com qual pessoa que cruzar o mesmo que fizeram com ela. Devido a grande influência japonesa na Coreia do Sul, essa lenda também faz parte das lendas urbanas locais de lá. Tanto é que em 2004, a Coreia do Sul foi assolada por denúncias a respeito de uma mulher mascarada e vestida com o sobretudo vermelho, perseguindo crianças com uma enorme foice. Inclusive, lá na Coreia, ocorreu uma alteração dessa lenda, que passou a ser então três mulheres com boca cortada que vagavam próximas às escolas durante as madrugadas procurando por suas vítimas. Essas lendas urbanas parecem aquela brincadeira de telefone sem fio, onde você vai passando uma informação de boca em boca e ela vai mudando completamente nesse caminho. Mas uma coisa é bem curiosa e assustadora. E se na verdade, o Kushisaki Yona não fosse apenas uma lenda urbana? E se ela for mesmo um espírito vingativo que assombra as madrugadas japonesas? Bem, eu é que não quero descobrir a verdade sobre isso. O que vocês acham, turma? Essa história não passa de uma lenda urbana sobre um yokai? Ou ela é um verdadeiro e assustador espírito vingativo? Postem as opiniões de vocês aqui embaixo nos comentários. E essa, turma, é a história de Kushisaki Yona. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, aonde vocês puderem para ajudar o canal. Se vocês são novos por aqui, eu os convido a se inscreverem para não perder nenhum dos vídeos que lanço toda semana. Quem quiser me seguir nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Turma, lá no grupo do Facebook tem muita coisa legal rolando. Dê uma conferida, ok? Eu desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. e nos vemos, turma, no próximo vídeo aqui no canal Mistério TV. Tchau!